Vamos bater um papo com o Fly, CEO da Gamers Club, que é a maior plataforma de CSGO do país. Fly, beleza? Como é que você está, cara? Como é que está essa rotina aí, rolando um home office, nesse momento diferente que a gente está vivendo, tudo bem? Fala Luciano, tudo bem? Espero que você esteja bem também. Prazer estar aqui hoje com você, batendo um papo, grande fã aqui. É um momento muito diferente que a gente está vivendo e, felizmente, a gente tem a tecnologia que pode nos ajudar a resolver esses problemas que a gente está tendo, de certa forma, podendo se conectar com as pessoas que a gente gosta, podendo trabalhar, não como antes, mas pelo menos a gente não precisou parar muito uso da tecnologia pra nos ajudar. Ô Fly, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Porque quando a gente pensa, e quando você fala assim, a galera que não manja muito de game, que não está muito ligado nesse nome, que fala assim, pô, o Fly é CEO de uma plataforma de games, ele joga o dia inteiro, talvez o que jogar é o que você menos passa no seu dia a dia, porque são muitas coisas a resolver. Eu queria saber como que está a sua rotina, o que você geralmente faz, mas eu sei que a gente, como gosta muito de game, como gosta muito de jogar, que vem de quando a gente arranja um tempinho ali também pra se atualizar, jogar uma novidade e tudo mais, né? Com certeza. Eu tenho que acompanhar bastante o cenário, mas esse não é o meu trabalho, o meu trabalho aqui na Gamers Club não é jogar, não é jogar, não é jogar. Nós temos como missão desenvolver a comunidade de esportes eletrônicos. E pra acontecer isso, a gente entendeu que a melhor forma era desenvolver uma plataforma, faz cinco anos que a gente tem essa plataforma, aprender com vídeos de jogadores profissionais, jogar campeonatos, encontrar pessoas pra formarem uma equipe, ter o seu próprio sistema de level pra nivelar essas equipes, competições, com premiações, competições amadoras pra galera se divertir, transmissões pra dar visibilidade pra esse cenário. Então a gente usa a nossa plataforma pra ajudar na construção desse ecossistema. O nosso novo normal agora é tentar fazer o máximo de coisas virtualmente, ou seja, cada um na sua casa, remotamente também, e aí que entra talvez no papel da tecnologia. Você trabalha literalmente com tecnologia, mas tem algumas coisas burocráticas que continuam sendo iguais. Por exemplo, assinar um documento, mas a tecnologia também avançou até nisso, né? Por exemplo, hoje, tá assinando muita coisa digitalmente hoje, Flávio? Com certeza. E é muito curioso isso, né? Porque eu sempre fui um cara que gostou muito de trabalhar de qualquer lugar e remoto, mas mesmo assim a gente tinha alguns receios, né? De como que vai ser a cultura sem ter aquela comunicação olho no olho, como que as informações vão correr se não tem mais aquele momento do cafezinho. A gente tá vivendo um momento conturbado, mas que nos forçou a mudar. E, de certa forma, foi bom, né? Os aprendizados que a sociedade tá tendo, a galera trabalhando tá tendo, porque incentivou que novas ferramentas fossem implementadas, né? Então, muitas vezes, tinha que pegar o carro pra ir pra estrada, pra fazer reunião em São Paulo, e eu queria fazer uma call, mas a pessoa não queria, queria ver presencialmente. Então, incentivou hábitos que acabam ajudando a economizar o tempo de todo mundo, né? Das funções que você faz, ou então que você exerce. E aí, eu tô falando não somente profissionalmente, mas até por conta de lazer. O que você faz com o celular hoje? Eu acho que a maioria das pessoas faz muito mais do que cinco coisas, simplesmente. Muito mais que cinco. A primeira coisa já começa com o celular como despertador. Depois, já checo, revejo a minha agenda, vou tomar meu banho ali, coloco um som pra ouvir, volto, tomo meu café, leio algumas notícias, tanto do cenário econômico, político, social, geral aí do mundo, mas também focado na nossa área de games, e-mail, trabalho. Então, já vou trabalhando antes mesmo de chegar no meu computador, e muitas vezes, hoje em dia, já nem precisa abrir o computador pra gente trabalhar. Eu pensei em uma coisa aqui, talvez a ligação, que é porque o telefone foi inventado, velho, a gente praticamente já não liga mais um pro outro, né? São tantas funcionalidades, é claro que liga ainda, mas são tantas funcionalidades, né? Que ultrapassou o foco principal do celular, e por isso chama smartphone hoje, que você pode ser outra vez dele. Bom, com certeza. Se a gente for falar do dia, do dia todo mesmo, tem muito mais coisa, né? É absurda a capacidade de processamento, de tecnologia que um smartphone tem, e os jogos estão ficando cada vez mais bonitos, e você já até perde referência. Se você for uma gravação, você não sabe se está rodando num celular, num console ou num PC. Então, felizmente, eu consigo me divertir, às vezes eu estou numa viagem, alguma coisa. Cara, quem curte jogo, curte jogar em todos os momentos, né? Então, antes de dormir ali, pego o celular, dou uma jogadinha. Então, é, o smartphone realmente não é só ligar, e talvez ligação é uma das coisas que eu menos faço hoje em dia. Ô, Fai, deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, é claro que com a evolução aí dos smartphones, e eu vi que você também está com um Galaxy Note 20 aí, eu sei que, cada vez mais, a experiência do computador, a gente tem aqui. O notebook, não importa, o desktop, você tem aqui dentro desse celular, por exemplo, né? O que você acha disso? Isso facilita muito a vida de quem precisa trabalhar, né? Então, muitas vezes, como eu comentei, que está viajando de reunião para reunião, e aí tem que levar a mochila, o notebook, e aí o notebook tem que abrir, ligar. Obviamente que em vários momentos isso é muito bom, mas existem momentos que você quer fazer alguma coisa mais rápida, ou até mesmo você não se preparou, não ficou andando com o notebook para todos os lugares, né? Então, não estava preparado. Então, a possibilidade de você ter um celular, que é um smartphone, que você consegue farear uma televisão, transformá-lo no computador, cara, isso é incrível e facilita a vida de qualquer pessoa que trabalha com tecnologia e pode performar com seus computadores. Então, isso é incrível. Ô, Fly, eu sei que você trabalha com games, trabalha com tecnologia, e geralmente quem trabalha com isso, às vezes, não tem muito tempo de jogar. Mas, aqui a gente vai trabalhar, mas a gente vai se divertir um pouquinho também. É por isso que eu queria te desafiar. A gente jogar um Asphalt 9, eu sei que não é, talvez, o seu jogo aí, a sua especialidade, mas para a gente se divertir um pouquinho, eu vi que você também está com o Galaxy Note 20 aí na mão, a gente jogaria um Asphalt 9, você escolha a pista que você quiser, e a gente vê quem faz o melhor tempo. Pode ser? Fechada. Eu escolho a pista, então, pelo menos, hein? Fechou, então. Vamos para esse nosso desafio aqui no nosso Galaxy Note 20. Vamos lá. Ó, descendo o Himalaia. Vamos ver quem vai fazer a volta mais rápida aí. Ô, Fly, deixa eu te perguntar um negócio em relação à Gamers Club. Aumentou o número de gente jogando porque já jogava uma galera. Quase triplicou o número de pessoas jogando com a gente, que era uma coisa que a gente nem esperava. Então, além de ter o desafio das pessoas não estarem trabalhando mais no escritório, então, como que a gente ia se comunicar, como que a gente ia trabalhar, isso acabou saindo de letra até. Foi um grande desafio de como garantirmos uma infraestrutura de qualidade para triplicar do dia para a noite a quantidade de pessoas simultâneas que estavam jogando com a gente. Acho que eu perdi a primeira. Tá bom, vamos para o próximo, então. Vou para o próximo aqui, tá? Vamos embora. Agora é uma rota altamente perigosa. Fechado. Vamos lá, altamente perigosa, então. Eu gosto de ganhar, cara. Gosto de ganhar. Como eu não tenho que ter essa, não? Qualidade gráfica é o negócio impressionante desse jogo. Impressionante, impressionante. Tudo que você fez aí? Quanto fez aí? Fala, meu desejo. 54, 38. Não, então eu ganhei. Você ganhou? Já vou dar um próximo aqui. Pô, mas você está conseguindo pegar muito tudo aí. Preciso aprender, preciso aprender. Eu vou assistir uns tutoriais. Tem que fazer um Gamers Club de Asphalt 9 aqui para poder... Exatamente. Tem que fazer um Gamers Club, viu? Você está acessando pouco a plataforma. Eu sei que a comunidade do CS, Gamers Club e tudo mais, tem uma identificação gigante. Mas em relação aos jogos novos, por exemplo, Valorant, que é um jogo que a galera está jogando bastante agora. Está com o cenário começando, se é que a gente pode dizer assim. A comunidade do CS é gigantesca. A comunidade de FPS no Brasil é muito grande, né? A galera do Brasil gosta muito de jogar FPS e, realmente, é um jogo que está demonstrando bastante qualidade e bastante engajamento com a comunidade, né? Vamos ver as próximas novidades aí. Tem mais coisas para acontecer aí, eu espero. Mas, com certeza, um jogo que tem muito para entregar para a comunidade e eu acredito que vai se tornar um dos maiores esportes eletrônicos da história. Eu vou te mostrar para você ver que não é mentira. Fiz, ó... 55... 288. De zero eu não perdi, não passo por debaixo da mesa. O que você tem? 55... 2,56. Mentira que você ganhou só por isso. Você é um cara de pau, olha só. Foi bom, foi bom demais. Fly, muito legal o nosso papo, muito legal a nossa jogatina aqui no nosso Galaxy Note 20. Aproveita o sucesso da Gamers Club, é claro, que está só crescendo cada dia mais. E aproveita o seu Galaxy Note 20, não só para jogar, claro, mas para trabalhar como você já usa. Com certeza. Irei aproveitar muito, tem me ajudado bastante já. Muito obrigado por esse bate-papo, pela diversão. E na próxima que a gente se encontrar, vou te desafiar no jogo que eu sou melhor, hein? É isso. A gente se vê na próxima, então, Fly. Valeu, tchau! Tchau, tchau!